Nós vamos começar aqui este programa falando com as alunas do curso técnico do IFMG P1I sobre uma realização de uma festa junina que vai acontecer amanhã, viu João Vitor? A festa junina. Ah, julho é o melhor mês, né Roseli? É, são muitas festas. Eu sou suspeita a falar que eu faço aniversário em junho, mas julho é o melhor mês, não tem como. É isso mesmo, nós estamos recebendo aqui nos estúdios da Onda Oeste a Raíssa Evelyn e também a Ana Júlia Faria para falar um pouquinho para a gente sobre essa festa que irá acontecer amanhã, amanhã sexta-feira, não é isso Ana Júlia? Sim, a festa vai começar a partir das sete, né? Vai ter muitas comidas típicas, brincadeiras, né? Tropeiro, caldo de feijão, canjica, vai ter quadrilha também. Shows também, vamos ter dois shows ao vivo lá, com um sofoneiro, um baterista e de tudo um pouco, né? E qual é o objetivo da realização dessa festa, Raíssa? O objetivo dessa festa vai ser em prol da nossa formatura do terceiro ano. A gente também não está só realizando essa festa sozinho, né? O curso técnico, a gente também se associou à Atlética, né? Atlética Imortais, que é a Associação da Engenharia Civil lá da nossa escola. Sim, e todos então estão trabalhando aí para deixar bonita essa festa. Sim. E essa é a primeira festa junina de vocês lá do IFMG? Não, essa vai ser a quarta. A quarta. A quarta. Onde será realizado e como que as pessoas podem fazer para ir e quanto paga? Nos fale também. Vai ser lá no estádio Chico Alves, na quadra do Atlético. Aí a gente vai estar vendendo ingresso lá na hora também. O valor simbólico, assim, só para ajudar a gente mesmo, vai ser um valor de cinco reais. Aí a mesa vai estar a quarenta reais. Certo, e com todas essas comidas típicas que vocês falaram aí, vai ter quadrilha também? Vai, eu acho que vai. Vocês já estão ensaiando? Já estamos ensaiando, estamos a todo vapor. Tá certo. E vocês receberam ajuda, apoio de muitas pessoas? Sim, sim. A gente teve bastante ajuda. Teve ajuda dos professores lá do IF também. Eles estão ajudando bastante também. A gente teve a ajuda também do vereador Carlinhos. Ele está ajudando a gente desde o começo, entendeu? Então, a gente tem tudo que agradecer a ele, sabe? E agradecer o nosso diretor também, Humberto. Humberto Melo. Que está ajudando a gente também nisso. Tá certo. Vocês são quantas alunas que vão se formar nesse ano? São sessenta e três alunos. São muitos. É, só muitos. Aí, para ajudar todo mundo a se formar, né? Aí a gente está... Ajudar na arrecadação, né? Para a formatura. A gente já está fazendo outras coisas na nossa escola também, mas a festa junina agora é o principal, né? Isso. Tá certo. E hoje, se as pessoas quiserem comprar o ingresso hoje para ir na festa amanhã, onde que elas podem encontrar o ingresso? É... No Instagram, a gente tem o Instagram da nossa sala. Como é que fala? No Instagram do... Do... Do IFMG ou da Atlética também. É, da Atlética também. Tá, então, arroba... A.A.I.Mortais. E também tem o telefone de contato, né? O da Melissa. É, eu vou falar o número de uma menina que está... Que é responsável por isso. Que é responsável por isso. Por estar certo. E, então, vamos fazer o convite, Ana Júlia, Piuí e toda a região que quiserem participar da festa junina, da quarta festa junina do IFMG, que será realizada, então, no campo, estádio Chico Alves, aqui no campo do Atlético, próximo à feira, amanhã, a partir das... Sete horas. Dezenove horas, sete horas da noite. É, é... No valor simbólico de cinco reais. Aí, vocês podem estar encontrando no número 37998257639. Vou pedir para você repetir, para quem não pegou, se puder... Tá. É 037998257639. Tá certo. Como que é o nome dela? Melissa. Da Melissa, então, vai atender nesse número e dar todas as informações dos ingressos, né, Raíssa? Ah, tá. É as duplas do show. É o... Paulo e Jasmenor e o Danilo... Peraí. É, o grupo do Danilo. Tá certo. Música bem caipira mesmo. Sim, eu acho. Para as pessoas que gostam do sertanejo, Raíssa, curtirem aí a festa junina, curtirem a quadrilha, as comidas gostosas que tem lá e o showzinho deles. Claro. Muita alegria, né, Raíssa? Isso. E a nossa quadrilha também, né? E sempre lembrar que vai estar ajudando aí vocês formarem, levantarem fundo para formarem tudo de vocês. Isso mesmo. Também vai ter duas quadrilhas. Vai ser a nossa, do terceiro com o Imortais. Sim. E vai ser uma aberta para o público. Então, vão ser duas. Aí, para quem quiser ir e dançar quadrilha também, fica aberta e a gente. E o convite é vocês da rádio também. É, pode dar vocês. A gente vai dançar quadrilha. Tá bom. Muito obrigada, Ana Júlia, pelo convite, Raíssa. Por nada. E a gente deseja que tenha muito sucesso essa festa de vocês amanhã. Tá bom? E contem sempre com a gente.